Uma passada é a vida, mas a gente se mata impaciente O maior choro na terra, será que eu serei o dono dessa festa? Um rei, um meio de uma gente tão modesta Eu vim nascer da serra, gente, amor e aqui ó Parabéns de barro do mundo, pra essa missa aí lá Hoje é dia que eu riso chorando, eu tenho você Eu vim nascer da serra, de uma mulher melhor reto dar o ar Eu venho com a força profunda e santa, eu vim nascer da serra Eu vim nascer da serra, eu vim nascer da serra Eu vim nascer de tudo, eu vi que eu sou a serra Eu sou o meu corpo que eu vou ser formatável E quando vai até outro dia, ninguém quer me por celular E a tristeza Nem pode pensar e enxergar Que você me fez Se a tristeza vem você me direita Que você me fez Se a tristeza tem que pensar e enxergar Que a alegria começou